Olá pessoal, eu sou o Matheus do canal Dicas e hoje vou passar aqui mais uma dica para vocês deixar aqui mais uma dica importante para vocês, para aqueles que criou uma conta no Serasa que negociou uma dívida, eu vou ensinar para vocês como fazer para solicitar a segunda via do boleto ou mesmo para você estar entrando no sistema do Serasa para estar emitindo aí o boleto para pagar a dívida negociada ok, então eu vou entrar aqui na minha conta aqui do Serasa, eu vou mostrar uma dívida que eu tenho aqui que eu negociei, não é no meu CPF, sim no CNPJ, ok, então eu vou clicar aqui, eu vou colocar aqui meu CPF e a senha vamos aguardar, bom pessoal, eu entrei aqui na minha conta aqui do Serasa, é no caso aqui para quem negociou dívida aí no Serasa, no caso eu só tinha uma dívida aqui no CNPJ que eu negociei, vou mostrar aí para vocês ok, é o meu Encore, aqui está bom e cada vez ficando melhor, quando ficar todo verdinho, melhor ainda então esse Encore aqui, aproveitando que é oportunidade para falar do Encore, esse Encore funciona como se fosse aquela ferramenta do mercadolismo, indicando se o vendedor é bom ou não, então quando está verdinho é porque o vendedor é bom, então quando Encore está desse jeito aqui, é porque está bom, agora melhor mesmo vai ficar quando topar aqui, vai ficar 1000, ok, mas por enquanto está bom, eu tenho uma dívida aqui negociada aí eu vou entrar aqui e vou só clicar aqui ó, VAccord Bom, é aqui em VAccord, minha conta que eu tinha aqui não era no CPS, está na Ativos, ok, então já negociei essa dívida, eu já paguei, eu negociei essa dívida para mim pagar ela em 27 parcelas, já vou pagando 10, 10 de 27, essa dívida aqui era de quase 18 mil, então eu negociei essa dívida, eu vou pagar menos de 1500 reais, ok, então já estou pagando a décima parcela de 27, e para você emitir o boleto é só clicar aqui e gerar a segunda via do boleto aqui quando você é clicar aqui ó, e baixar o boleto, vai baixar diretamente aí, é para o computador, ok, aí você vai estar pagando aí, esse boleto da negociação, ok deixa eu ver se dá para me mostrar mais alguma coisa aqui para vocês, né deixa eu voltar aqui mais informações é do Acordo é ver detalhes do Acordo bom, o detalhe do Acordo foi isso, né esse aqui está todo o detalhe do Acordo vou verificar aqui direitinho, foi em 27 parcelas, ok em andamento, deixa eu ver aqui, se eu vejo aqui a parcela que eu já paguei para estar mostrando aí para vocês, né bom, aqui ó, mostrar todas as parcelas então, esses verdinhos que tem aqui ó, foi os boletos que eu já paguei são as 10 parcelas que eu já paguei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eu já vou pagar décima, décima parcela de 27, mas uma coisa aqui que tem de bom, aqui quando a gente paga uma parcela, é o boleto que no caso aqui vence dia 4 quando eu quiser pagar esse boleto, eu posso pagar ele adiantado e quando eu pagar ele adiantado, que eu pago esse boleto hoje, quando for amanhã que esse boleto for compensado aqui no próprio sistema já vai estar em aberto outro boleto, não que você está atrasado mas para que você quiser pagar adiantado, você pode pagar então, se você quer antecipar e pagar as suas parcelas aí, é mais rápido você pode estar pagando todos os dias, você paga um boleto e vai ter sempre uma disponível para você gerar o boleto e pagar então, você pode sim pagar antecipadamente essas parcelas para andar mais rápido, ok eu ainda não fiz isso porque eu ainda não quis, mas eu pretendo fazer isso então, é muito bom então, gente, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica mas caso, quando a gente vai gerar o boleto aqui, que vai baixar diretamente no computador o mesmo que vocês entrem no celular de vocês e baixem no celular vocês podem estar copiando também o código para pagar mas de qualquer forma, tanto no celular como no computador você vai conseguir pagar essa dívida, esse boleto, ok mas eu creio também, que quando a gente faz um acordo até a data que é do vencimento, que é do jeito que está aqui dia 4 do 7, eles mandam por e-mail mas caso vocês não conseguirem perder, bagunçou e-mail, muita coisa que vocês recebem então, entrem no Serasa e entrem em acordo e vocês entrem aqui, gerar a segunda via de boleto, ok então, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima então, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado